Olá, eu sou Lília Ramadã e o tema deste vídeo é o estágio probatório. Afinal, você sabe o que é o estágio probatório? Estágio é um período temporário em que uma pessoa exerce uma atividade para o seu aperfeiçoamento profissional. A palavra probatório vem de prova, ou seja, trata-se do período em que o profissional busca sua integração e aperfeiçoamento e quando é verificado se o mesmo tem o perfil para permanecer na função pública. Pode-se definir o estágio probatório como o período compreendido entre o início do exercício e a aquisição da estabilidade e tem por finalidade apurar se o funcionário apresenta condições para o exercício do cargo, referentes à moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência. No Estado, há três tipos de provimento dos cargos, em comissão, em caráter efetivo ou em caráter temporário. Quando um servidor ingressa em um cargo efetivo, uma das primeiras associações que se faz é com a estabilidade. É muito comum que se confunda ser estável com ser efetivo. Porém, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 41, esclarece São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em concurso público. E ainda, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. Ou seja, o servidor só adquire a estabilidade após três anos de efetivo exercício e avaliação de desempenho. Mas como acontece essa tal avaliação? Isso pode variar conforme o cargo, mas sempre no âmbito estritamente profissional. Vamos falar aqui de um exemplo muito comum, que são os cargos regidos pela Lei Complementar nº 1080, de 17 de dezembro de 2008. Essa lei prevê que seus ocupantes sejam avaliados quanto aos seguintes critérios. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Para os cargos a que nos referimos, a avaliação se chama avaliação especial de desempenho e é feita pela chefia imediata de cada servidor. Vamos a um exemplo. O servidor ingressa como oficial administrativo. Seis meses depois, seu chefe imediato preenche um formulário a respeito do desempenho desse servidor e o entrega ao seu órgão de recursos humanos. Nesse formulário, deverão estar assinaladas notas de 1 a 5 para cada uma das competências avaliadas. Além disso, o chefe imediato também poderá preencher um plano, chamado Plano de Integração e Aperfeiçoamento Individual. Nesse plano, devem constar medidas que foram ou que vêm sendo tomadas para uma boa integração do servidor. Por exemplo, se ele participou de algum curso ou treinamento, se houve um tutor, se ele foi realocado, se houve alguém destinado a ajudar mais na sua integração, entre outras possibilidades. O objetivo não é punir ou exonerar servidores, pois, em geral, é mais interessante para todos que o servidor torne-se estável. Assim, a ideia é fazer com que o servidor tenha uma boa adaptação em seu novo ambiente de trabalho. Durante o processo, ele tomará ciência de cada uma das etapas de sua avaliação. As avaliações serão repetidas semestralmente. Ao cabo de 30 meses, serão feitos um somatório da pontuação e uma avaliação do resultado final, que pode ser suficiente se o aproveitamento for igual ou maior que 50%, ou insuficiente se for menor que 50%. O último semestre, antes de completar os três anos, não terá formulário de avaliação, mas ainda estará contando para o estágio probatório. Durante esses três anos iniciais, caso haja alguma ocorrência de maior relevância, ela deverá ser registrada instantaneamente pela chefia imediata. Para isso, há um formulário chamado Registro de Incidentes Críticos. O registro poderá ser um instrumento para auxiliar na tomada de decisão no caso da proposta de exoneração. O resultado das avaliações constará em um documento chamado Relatório Circunstanciado. Os órgãos de recursos humanos acompanham todo o processo, e uma comissão especialmente criada para analisar essas avaliações dará seu parecer decisivo. O intuito é evitar injustiças ou distorções, evitar que alguém seja exonerado injustamente, ou que alguém que não apresente condições mínimas seja confirmado no cargo. Caso o resultado ao cabo das avaliações seja insatisfatório, a comissão dará ciência ao servidor e abrirá um prazo de 10 dias em que ele poderá recorrer e defender-se. Caberá à comissão analisar essa defesa e decidir conclusivamente pela confirmação no cargo ou pela exoneração. Tanto a confirmação do cargo quanto a exoneração serão feitas mediante um ato do responsável pelo órgão, que será publicado ao completar 3 anos de ingresso do servidor. É importante saber ainda que o servidor pode ser exonerado mesmo estando em estágio probatório, mediante processo administrativo. A contagem dos 3 anos é por tempo corrido, não sendo descontado o período de férias, por exemplo. No entanto, alguns afastamentos podem suspender essa contagem, como quando o servidor é nomeado para cargo em comissão em outro órgão. Isso acontece em alguns cargos da já citada Lei Complementar nº 1080, de 2008. Alguns outros afastamentos são proibidos durante o período de estágio probatório, como o afastamento para cuidar de interesses particulares por até 2 anos. Para saber os afastamentos que suspendem a contagem de tempo, os que não suspendem e os que não são permitidos, é preciso consultar a legislação específica. Vamos falar agora sobre algumas dúvidas comuns a respeito do estágio probatório dos ingressantes no Serviço Público Paulista. É possível ser transferido para outro órgão durante o período de estágio probatório? Sim. Legalmente, o estágio probatório não é um impedimento para a transferência do servidor. Apesar disso, a transferência só pode acontecer se tiver a anuência dos responsáveis pelos órgãos envolvidos e do governador do Estado. Em geral, se um órgão acaba de nomear um servidor, é porque precisa de sua força de trabalho. Servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão passam por estágio probatório? Não. Servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, ou seja, cargos de confiança, não passam por estágio probatório, pelo simples motivo de, em nenhum momento, adquirirem estabilidade nesse cargo. Um servidor efetivo pode ocupar um cargo em comissão durante o estágio probatório? Sim. Contudo, em alguns casos, pode haver suspensão da contagem de tempo, se o cargo em comissão for em órgão diverso ao seu cargo efetivo. É importante consultar o regime retributório que rege o seu cargo de origem, e também o seu órgão de recursos humanos, que está aí para atendê-lo. Alguém que já tinha outro cargo no Estado pode aproveitar o período de estágio probatório cumprido em outra carreira? Não. Um professor da rede estadual, há mais de três anos, que ingressa no cargo de executivo público, por exemplo, deverá cumprir seu estágio probatório no cargo que acaba de assumir. Mesmo depois de confirmado no cargo, o servidor ainda pode ser exonerado? Sim. Após a confirmação do cargo e tornar-se estável, o servidor passa a ter estabilidade, mas isso não significa que não possa ser exonerado em nenhuma hipótese. Um servidor que tem um excesso de faltas, por exemplo, poderá sofrer um processo administrativo e vir a ser exonerado. Mesmo efetivo e estável, o servidor deve manter esse probo, cumprindo suas obrigações com responsabilidade. Alguns cargos preveem, além da avaliação de estágio probatório, uma avaliação de desempenho individual para todos os servidores. Uma avaliação não impede a outra, ou seja, alguém que esteja passando pelas avaliações de estágio probatório poderá passar normalmente pelas outras avaliações de desempenho previstas para o seu respectivo cargo. Embora seja preciso atentar para a coerência entre ambas, a coerência dessas avaliações é de responsabilidade dos avaliadores. Em outras carreiras, o fluxo de procedimentos pode ser um pouco diferente, mas o princípio do estágio probatório é o mesmo. Não é apenas um momento para aplicação de medidas corretivas e adequação de local, mas sim um período que possibilita a boa inserção do servidor na carreira pública que acaba de assumir. Espero que o vídeo tenha ajudado a compreender a função do estágio probatório nos casos dos servidores estatutários, assim como as etapas envolvidas nesse processo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto